Apocalipse 8 Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas sete trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E obteram as vozes relâmpagos de um terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a planta verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas vivas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e a sua trombeta e a sua trombeta e a sua trombeta e a sua trombeta.